O Beiradão Raiz do Mato Queria ser o manzeiro maroto Pra tocar no seu corpo, sentir o seu coração Queria ser o manzeiro maroto Pra tocar no seu corpo, sentir o seu coração E brilhar feito o sol O dia inteiro pra você E o luar no lençol Pra te fazer adormecer Vai ser bom sonhar comigo dizendo que me ama Vai ser bom estar do seu lado, eu amo você Vai ser bom sonhar comigo dizendo que me ama Vai ser bom estar do meu lado, eu amo você Queria ser o manzeiro maroto Pra tocar no seu corpo, sentir o seu coração Queria ser o manzeiro maroto Pra tocar no seu corpo, sentir o seu coração E brilhar feito o sol O dia inteiro pra você Vai ser bom estar do seu coração Vai ser bom sonhar comigo dizendo que me ama Vai ser bom estar do meu lado, eu amo você Romani Matos Romani Matos O beiradão raiz do mato Amém Amém